Fala, galera! Tá começando mais um vídeo no canal e vamos lá. Hoje eu vou fazer uma brincadeira com a Alexa. Ela tem um jogo que ela adivinha o que a gente tá pensando. Vamos ver se é verdade? Vamos lá, então. Alexa, iniciar a Kineito. Bem-vindo de volta. Eu posso ler sua mente. Pense em um personagem e eu tentarei adivinhar quem é. Você está pronto? Sim. O seu personagem é uma menina? Não. O seu personagem existe na vida real? Não. O seu personagem faz parte de um anime, animação japonesa? Não. O seu personagem é de um jogo? Não. Bem-vindo. O seu personagem tem cabelo? Tem. O seu personagem é um super-herói? Sim. Percebi. O seu personagem usa uma capa? Não. O seu personagem é da Marvel? Sim. O seu personagem está ligado à cor vermelha? Sim. Certo. O seu personagem constrói máquinas? Eu acho que você está pensando em Homem de Ferro Barra Tony Stark. Estou certo? Como que pode? Sim. Desculpe. Não consegui entender. Eu acho que você está pensando em Homem de Ferro Barra Tony Stark. Estou certo? Sim. Sim. Eu adivinei corretamente. Você gostaria de jogar novamente? Não. Obrigado por jogar.